Juízes, capítulo 13 Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manuá, que era da cidade Elisora e pertencia à tribo de Dan. Mas sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse Você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará-los um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como Nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então a mulher procurou o marido e disse Um homem de Deus falou comigo que ele parecia um anjo de Deus e isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha e ele não me disse como se chamava. Mas prometeu que eu ficarei grávida e que terei um filho e mandou que eu não beba vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus como Nazireu por toda a vida. Então Manoá orou ao Senhor Oh, meu Deus! Peço que mande de volta o homem de Deus que enviaste para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Deus fez o que Manoá pediu. O anjo apareceu de novo a sua mulher quando ela estava sentada no campo e o marido não estava por perto. Então ela correu depressa para o lugar onde ele estava. O homem que falou comigo outro dia apareceu novamente. Manoá se levantou e seguiu a mulher. Fui até onde estava o homem. Você é o homem que falou com a minha mulher? Sim. Quando aconteceu o que você falou como é que o menino deverá agir? O que deverá fazer? A sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas. Não vai tomar nem vinho, nem cerveja e não vai comer nenhuma comida proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disse. Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor e disse Por favor, não vá embora ainda. Espere que nós vamos cozinhar um cabrito pra você. Se eu ficar não comerei a sua comida. Mas se você quiser prepará-la então queime a comida como oferta ao Senhor. Qual é o seu nome? Nós vamos saber pra poder prestar a você uma homenagem quando acontecer aquilo que você disse. Por que você quer saber o meu nome? O meu nome É um mistério. Então Manoá pegou o cabrito e cereais e os ofereceu numa pedra o Senhor o Deus dos mistérios. Enquanto as chamas subiam do altar Manoá e a sua mulher viram o anjo do Senhor subir para o céu no meio das chamas. Aí se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Manoá e a sua mulher nunca mais viram o anjo. E Manoá compreendeu que aquele homem era o anjo do Senhor. Então disse a mulher Nós vamos morrer porque vimos Deus. Se o Senhor nos quisesse matar não teria aceitado nossas ofertas. Ele não nos teria mostrado tudo isso. Nem falado todas essas coisas. A mulher de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan entre Zora e Estahol quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. juízes o capítulo 14 capítulo 14 Sansão desceu até a cidade de Tímna E ali viu uma moça filisteia Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe Eu vi em Tímina Uma jovem filisteia Peçam essa moça para mim Porque eu quero casar com ela Por que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica circuncisão Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes? Ou entre o nosso povo? É aquela moça que eu quero É dela que eu gosto O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus Que estava orientando Sansão para fazer aquilo Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus Que naquele tempo dominavam o povo de Israel Sansão desceu com seus pais até a cidade de Tímina Quando Sansão estava passando pelas plantações de uvas de Tímina O leão novo veio rugindo para cima dele Mas o espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte Com as suas próprias mãos Sansão despedaçou o leão Como se fosse um cabrito Porém não contou nem ao seu pai Nem à sua mãe O que havia feito Então ele foi conversar com a moça E gostou dela Poucos dias depois Sansão voltou lá para casar com ela Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado E ficou espantado ao ver um enxame de amelhas e mel dentro do corpo do animal morto Então tirou o mel com as mãos E saiu com medo Foi até onde estavam o seu pai e a sua mãe E deu a eles um pouco E eles comeram Porém Sansão não contou a eles que havia tirado o mel do corpo do leão O pai de Sansão foi à casa da moça E Sansão deu um banquete ali Como era o costume dos moços Quando os filisteus viram Sansão Trouxeram 30 rapazes para festejar com ele E Sansão disse a eles Eu tenho uma adivinhação para vocês Aposto 30 túnicas de linho puro E 30 roupas finas Que antes de se passarem os 7 dias da festa de casamento Vocês não me darão a resposta Diga, qual é a adivinhação? Do que come Saiu comida E do forte Saiu doçura Três dias depois Eles ainda não haviam encontrado a resposta para a adivinhação No quarto dia disseram à mulher de Sansão Dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação Se você não fizer isso Nós vamos pôr fogo na casa do seu pai E vamos queimar você junto Vocês só nos convidaram Para poder nos roubar Não foi? Aí a mulher de Sansão lhe disse Chorando Você não me ama Você me odeia Você deu uma adivinhação aos meus amigos E não me contou a resposta Eu não contei nem para o meu pai Nem para minha mãe Porque acha que eu iria contar para você Então ela chorou durante os outros dias da festa No sétimo dia Como a mulher não parava de insistir Ele disse a resposta E ela contou aos seus amigos Assim No sétimo dia Antes de anoitecer Os homens da cidade disseram a Sansão Que coisa mais doce do que o mel E o que é mais forte do que o leão Se vocês não tivessem conversado com a minha mulher Não saberiam agora a resposta Então o espírito do senhor Fez com que Sansão ficasse forte E ele desceu até Esquelo E ali matou Tentam homens Tirou as roupas finas que eles vestiam E deu essas roupas aos rapazes Que tinham respondido a adivinhação Depois voltou para a casa do seu pai Furioso com o que havia acontecido E a mulher de Sansão Foi dada ao homem Que tinha sido seu padrinho de casamento Juízes Capítulo 15 Algum tempo depois Durante a colheita do trigo Sansão foi visitar a sua mulher E levou para ela um cabrito E disse ao pai dela Quero entrar no quarto da minha mulher Mas o pai não deixou E respondeu Eu pensei que você A odiava E por isso a dei em casamento ao seu amigo Mas a irmã menor É ainda mais bonita Se você quiser Pode ficar com ela Desta vez Eu não sou responsável Pelo que fizer com os filisteus Então caçou Trezentas raposas Amarrou as duas a duas pelos rabos E prendeu em cada par de rabos Uma tocha Põe fogo nas tochas E soltou as raposas Nas plantações de trigo dos filisteus E o fogo queimou Não só o trigo que já havia sido colhido Mas também o que ainda estava nas plantações Também os bosques e oliveiras foram queimados E os filisteus perguntaram Quem foi que fez isso? E ficaram Sabendo que Sansão Tinha feito aquilo Porque o seu sogro Havia tomado a mulher dele E dado ao seu amigo Então os filisteus foram E queimaram Viva a mulher de Sansão E a família dela Aí Sansão diz Então é assim que vocês fazem? Pois eu juro Que não descansarei Até que paguem por isso E atacou furiosamente Matou muitos deles Depois saiu de lá E foi para a caverna da rocha de Etan Os filisteus foram Acamparam em Judá E atacaram a cidade de Lei Os homens de Judá Perguntaram aos filisteus Por que foi que vocês nos atacaram? Viemos até aqui para prender Sansão E fazer com ele o mesmo Que ele fez com a gente Então três mil homens de Judá Foram falar com Sansão Na caverna da rocha de Etan Você Não sabe que os filisteus Mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo? Eu fiz com eles O que eles fizeram comigo? Nós Viemos até aqui para Amar Entregar você aos filisteus Prometam Que vocês não me matarão Prometemos Nós vamos somente amarrar você E entregar os filisteus Não vamos matá-lo Então o amarraram Com duas cordas novas E o fizeram sair da caverna Quando Sansão chegou à lei Os filisteus gritando Vieram encontrá-lo Mas o espírito do senhor Fez com que Sansão Ficasse forte E ele Arrebentou as cordas que amarravam Seus braços e as suas mãos Como se fossem fios de linha Queimados Encontrou por ali uma queixada De jumento Que ainda não estava seca Pegou a queixada E como ela matou mil homens Aí começou a cantar Com a queixada de um jumento Matei mil homens Com a queixada de um jumento Fiz montanhas De montanhas De corpos Depois Jogou fora a queixada E aquele lugar foi chamado de Monte da Queixada Sansão ficou com muita sede E fez esta oração a Deus O senhor Tu me deste Esta grande vitória Será que agora Vais deixar que eu morra De sede E caia nas mãos desta Gente Que não pratica circuncisão Então Na cidade de Lei Deus abriu um buraco E dele saiu água Sansão bebeu daquela água E sentiu-se bem melhor Aquela fonte foi chamada de En-Acoré E existe até hoje Sansão governou o povo de Israel Vinte anos Na época em que os Filisteus dominavam Aquela terra Ácoré Que foi chamada de Que foi chamada de Do 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto